Eu vi, na verdade, uma oportunidade de trazer toda a minha bagagem corporativa para que melhorasse esse ramo, que eu identifiquei que, na verdade, é um ramo que não existe muita gestão e nem processos. Então, eu trouxe todo o meu background para isso e vi a oportunidade de empreender nesse ramo. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Centrais São Paulo apresenta Conte sua história A verdade, o maior diferencial da Bem-Estar Pets no início foi o atendimento domiciliar. A gente atende muitos animais que não têm mais a locomoção. A gente atende também muitos gatos a domicílio. Então, a gente sabe que o gato tem uma questão muito forte de tirar do ambiente dele. O estresse é fatal em alguns casos. Então, hoje, o maior diferencial da Bem-Estar Pets, além da gente fazer o acompanhamento da saúde, é o atendimento a domicílio. Antes, eu trabalhava como gerente de tecnologia em multinacionais e, devido à crise e o corte da minha equipe na última empresa, eu entendi isso como uma oportunidade de empreender e trabalhar com o que eu realmente gosto e faz o coração bater mais forte. Eu trabalhava com fisioterapia, minha formação de base, e eu estava em busca de um projeto novo e foi onde surgiu a nossa parceria. A Carol era a minha cliente. Antes da empresa ter esse espaço físico, o atendimento dela era todo domiciliado. Então, eu fui atender os pets da Carol, a gente se conheceu, trocamos algumas ideias e resolvemos empreender nessa nova fase, que é com espaço físico aqui na Vila Mariana. Eu fui em busca de informação e formação para isso, porque como minha formação era toda em tecnologia, eu tinha que me especializar e não abrir um negócio de qualquer maneira. Então, eu especializei alguns cursos, tanto específicos para a área pet, como banho e tosa, massagem, pronto-atendimento, primeiros socorros. E também, paralelo a isso, eu fiz diversos cursos no Sebrae que me auxiliaram para formalizar a empresa e, na verdade, fazer com que ela já nascesse com base sólida. Então, toda legalizada, CNPJ, enfim, tudo certinho para que ela crescesse de acordo mesmo. Os principais, assim, que me deram o start foi o Superman, fluxo de caixa e alguns de marketing, entre eles, na medida da internet, que ajudou bastante a empresa a alavancar no marketing digital. Para a nossa linha de negócio, o Instagram e o Facebook são os principais meios de atingir o nosso público. A gente usa também o AdWords do Google, que tem sido bem efetivo para trazer novos clientes. E a gente conta também bastante com a qualidade do nosso serviço sendo indicado pelos próprios clientes, que passam para os seus conhecidos. Então, isso também tem trazido bastante cliente para a empresa. O nosso público tem, como sua maioria, mulheres que vivem uma vida corrida, seja por trabalhar em casa ou no mercado de trabalho, realmente, e tem o pet como um filho. Bom, na primeira fase da empresa, o investimento foi um pouco mais baixo, porque todo o material foi direcionado para atendimento a domicílio. Nessa segunda fase, a gente teve um gasto em torno de 30, 50 mil reais. Hoje, a gente ainda não teve o retorno desse investimento. A empresa é relativamente nova, a gente está nesse espaço físico há seis meses, mas hoje a empresa já arca com os próprios custos. A gente não tira mais dinheiro do bolso para pagar as despesas da empresa. Então, esse é um cenário bem positivo diante da crise que a gente enfrenta. E do pouco tempo de abertura do físico. Com certeza. A gente vai sentir o mercado, na verdade, e o crescimento da empresa. Hoje, ela dita o próprio ritmo e o que vem acontecendo de oportunidades. A Bem-Estar hoje, ela agrega novos parceiros dia a dia, seja pequenos negócios locais, vizinhos, enfim. A gente se ajuda mesmo, porque é uma frente importante de crescimento da empresa. Eu sou a Patrícia. Eu sou a Carol. Da Bem-Estar Pets. E essa é a nossa história.